Olá, me chamo Thais, sou estudante de psicologia e bolsista na pesquisa Enfrentamento das Iniquidades em Saúde no Contexto de Pandemia de Covid-19 a partir das vivências e saberes produzidos por comunidades tradicionais em Salvador e região metropolitana sob a orientação da professora doutora Liliane de Jesus Bittencourt. A pesquisa tem o objetivo de romper barreiras entre academia e comunidades tradicionais através da valorização do conhecimento científico em diálogo com os saberes ancestrais dessas comunidades colaborando com a formação antirracista, considerando que o processo de saúde e doença é marcado pelo princípio de não ser uma entidade universal ou individual mas sim fruto do contexto histórico onde o sujeito se insere. A experiência nessa iniciação científica objetivou a participação na produção de um conhecimento científico acerca das práticas de saúde dos povos tradicionais especificamente de uma comunidade com a bomba, da qual se trata a minha atuação Também foi fomentado, tanto nas formações quanto no próprio campo reflexões e vivências que possibilitaram o desenvolvimento de uma visão crítica da realidade contribuindo com uma formação profissional antirracista e humanizada. A autora Shimamunda traz a discussão acerca do perigo de uma história única Tal ideia aborda o fato de as histórias serem sempre contadas a partir de uma perspectiva do outro Assim, o trabalho realizado na pesquisa possibilitou que o contato com essas pessoas fosse construído a partir do protagonismo da própria comunidade para que eles pudessem contar a própria história de modo a romper com os estereótipos Mostrando que, apesar de muita luta, negligências e iniquidades o quilombo é lugar de potência e resistência Isso reforça a importância dos esforços em priorizar a escuta em campo a fim de compreender e acolher tudo aquilo que possa surgir Povos quilombolas são atravessados por marcadores sociais como, por exemplo, o racial que possui um impacto na saúde mental sendo a dificuldade de acesso aos cuidados em saúde e a desigualdade social alguns dos fatores que interferem nesse processo Em contrapartida, a comunidade mostrou lidar com os cuidados através do uso de diversas práticas terapêuticas inclusive ancestrais por meio da rede de apoio, dos afetos do cultivo e consumo de alimentos orgânicos e do contato com a terra Tudo isso pode ser considerado como estratégia de enfrentamento a demandas de saúde mental e possui importância no reconhecimento dessas práticas por parte de profissionais de saúde pois fazem parte do cotidiano desses povos Foi realizada uma coleta de dados através de grupo focal e dentre as discussões que emergiram fica perceptível o quão distante a universidade está das necessidades dessas comunidades onde as pessoas sequer possuem informação de como acessar a rede de atenção psicossocial Essa vivência permitiu refletir acerca das possibilidades de um fazer psicológico que vá além dos muros da universidade e que consiga alcançar esses povos Esta vivência 중에 um para-o é uma sensibilidade que ela pode ser percebida